Agora, você que também conversou com Iracema Portela, deputada federal ainda no mandato, Elivaldo Barbosa, sobre a PEC do Bolsa Família. Essa PEC tem levantado muitas discussões e debates no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, porque implica em custos, mas é fundamental para a manutenção dos valores do programa, Elivaldo. É verdade. A deputada Iracema está concluindo o mandato, mas está no mandato e vai participar dessa votação, participa dessas discussões e hoje ela nos revelou um voto, antecipou um voto que dará quando for requisitada exatamente a presença da parlamentar para saber se é contra ou a favor da chamada PEC do programa Bolsa Família. Vamos acompanhar. Eu me posiciono radicalmente contra essa PEC, eu já me posicionei sendo oposição ao governo Lula, estarei na oposição durante esses próximos quatro anos. Então, por conta disso, eu sou contra essa PEC. Vota contrário, Elivaldo. Vota contrário. Ela informou que o partido encaminha o voto contrário, porém respeitará a posição que o parlamentar tomar. Então, no PP vai ter esses votos contrários e também terão votos favoráveis. Elivaldo Barbosa, nós vimos aí o Progressistas, inclusive a gente falava sobre isso ontem, o Progressistas, partido que deu apoio à candidatura de Jair Bolsonaro, coloca um pouco das suas digitais em algumas das medidas que foram tomadas para que o governo, o futuro governo do Partido dos Trabalhadores pudesse tomar algumas providências. Exemplo, a votação em torno das empresas públicas. A lei das estatais. A lei das estatais. Foi necessário fazer adequação para que a Luiz Mercadante chegasse ao BNDES. A proposta foi de uma deputada do Distrito Federal do Progressistas. O relatório foi de Margarete Coelho, do Progressistas, do Piauí e a matéria colocada em votação pelo Progressistas através do seu presidente também. Então, o Progressistas deu uma contribuição para essa adequação. Como é que esses partidos, Elivaldo, que fizeram oposição, ou que estiveram no outro palanque que não de Lula, estão colaborando com essa transição? Aí são muitos fatores relacionados, não é, Joelson? Desde, eu não diria, uma disputa progressista disputando o Ministério do governo Lula, mas disputando, por exemplo, posições na mesa diretora da Câmara Federal ou buscar reforçar o apoio à reeleição de Arthur Lira, a recondução de Arthur Lira para a presidência da Câmara Federal. A lei já estava lá, meio que tramitando a passo de tartaruga. A situação surgiu, a indicação de Aloysio Mercadante para o BNDES. Aloysio Mercadante foi um dos coordenadores da campanha de Lula. Então, ele, pela lei em vigor, ainda em vigor, porque ela não passou ainda no Senado, ainda em vigor, o que ocorre? Ele não poderia assumir, porque tem que passar por uma quarentena de três anos, porque ele assumiu uma posição política recente. E, pela lei, essa quarentena cai para 30 dias. Então, ele pode assumir, já no mês de fevereiro, sem nenhum problema. E aí, pode ser, exatamente, um entendimento para ajudar na reeleição de Arthur Lira na presidência da Casa. Eu quero incluir nesta conversa, ou nessa reflexão aqui, o deputado federal Merlong Solano, que é do Partido dos Trabalhadores. O deputado federal Merlong Solano está conosco por vídeo, chamada, e vamos falar a respeito deste e outros assuntos. Deputado Merlong, uma ótima tarde para o senhor. O senhor, antes mesmo de ser um candidato, alguém que pleiteava cargos públicos, o senhor já era um homem que acompanhava, como estudioso, pelas pesquisas na Universidade Federal do Piauí, o desenrolar e essas relações políticas. Pergunto para o senhor. Os partidos do Centrão, os partidos que apoiaram alguns, a candidatura de Jair Bolsonaro, estão, de fato, se aproximando do grupo político do PT ou é apenas uma relação normal envolvendo o Congresso Nacional? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, João Elson. Boa tarde, Alivaldo. Os telespectadores da Cidade Verde, olha, há uma aproximação, sim, política, o Congresso tem uma composição majoritariamente ligada a partidos do chamado centro político, na verdade, houve até um aumento do tamanho do centro político que estará na Câmara dos Deputados a partir de fevereiro. Então, o Lula não pode governar o Brasil com 69 deputados do PT, que é o que a gente elegeu. Nem mesmo somando os outros partidos de esquerda, a gente chega a 129 deputados, 130. Então, as matérias, as mais simples, precisam de 257 votos, né? E as mais complexas, como o caso de uma mudança da Constituição, elas exigem 308 votos, que é o que nós vamos precisar agora para a PEC do Bolsa Família. Então, há uma aproximação política nesse sentido de que o governo federal Lula está interessado em compor uma base ampla e, para ser ampla, necessariamente tem que ser diversificada do ponto de vista político. se fosse só da esquerda e da chamada centro-esquerda, o governo Lula não teria maioria. Então, é preciso incluir, de fato, vários segmentos do chamado centro político brasileiro. E há uma compreensão de lado a lado que o Brasil não pode passar quatro anos parado, não pode passar mais nem um ano parado. Por isso, as concessões de parte a parte, em relação a uma certa secundarização de divergências, para que a gente possa estabelecer um plano básico de governo a partir de janeiro. Bom, deputado, boa tarde. Agora, com que forças esse plano vai contar para exatamente permitir a governabilidade? São partidos por inteiro ou setores de cada partido? Como progressistas, eu imagino até o PL do presidente Jair Bolsonaro, há setores que podem se adequar nessa estratégia de busca da governabilidade para o governo Lula? Pois é, há alguns partidos, Alivaldo, com os quais seria muito complicado estabelecer uma aliança formal com o próprio partido. É o caso do Partido Progressista, você acabou de ouvir aí a fala da deputada Irassema Portela, né? É o caso do PL, o partido do Bolsonaro, mas existem deputados e deputadas nesses partidos com os quais já há uma certa aproximação. Você acabou de citar o exemplo da Lei das Estatais, em que parlamentares do Partido Progressista desempenharam um papel importante para uma mudança que eu considero necessária na legislação brasileira. Em relação à Lei das Estatais, o caso aí não é apenas para acomodar o aluísio mercadante. Há uma questão mais profunda. O presidente da República é eleito pelos brasileiros para governar todo o setor público. e as estatais são públicas. E a Petrobras é estratégica, o BNDES é estratégico. Não faz o menor sentido entregar apenas ao mercado a gestão dessas empresas. É bom a gente lembrar o que aconteceu com a Petrobras. Houve erros na época da gestão inteiramente pública, o erro de segurar demais os preços. Isso favoreceu a população de imediatamente, porque manteve os derivados de petróleo num preço baixo, que a gente podia pagar tranquilamente, mas sacrificou no médio prazo a estabilidade financeira e a capacidade de investimento da Petrobras. Aí se foi para o outro extremo, a partir do governo Temer, e aprofundado no governo Bolsonaro. O outro extremo é qual? O Deus Mercado vai governar a Petrobras de acordo com suas leis. Aí o que nós vimos? Preço paridade internacional, jogando os preços dos derivados nas alturas. Chegamos a pagar gasolina aí no Piauí de R$ 8,50. Óleo diesel continua na casa dos R$ 7,00, porque também essa gestão inteiramente privada da Petrobras, que deixou de ser uma estatal na prática, a serviço do Brasil, para ficar a serviço apenas dos seus acionistas, eles também abandonaram os investimentos em refino do petróleo. Por isso, a gente precisa importar uma parte grande do diesel. É uma das explicações que justifica o fato do diesel estar ainda na faixa de mais de R$ 7,00 em alguns lugares, e mais caro do que a gasolina. Então, voltando ao eixo original da pergunta, uma aproximação, sim, justificando-se em casos concretos como esse. A partir do momento em que certos parlamentares demonstram uma abertura para rever certas posições, eles se aproximam daquilo que a gente compreende como razoável para o país, e aí se estabelece uma certa aliança política. Deputado Merlong, o senhor vê um pouco dessa aproximação, e repito, dessas digitais do Progressistas na Lei das Estatais, no esforço também de Arthur Lira seguir no comando da Casa, como é que isso pesa dentro da construção dessa relação, ou dessa aproximação Progressistas-PT, eventual? Pois é, esse talvez seja o principal dado da conjuntura política na Câmara dos Deputados. O Arthur Lira, pela sua própria habilidade, pela sua grande capacidade de articulação, e é conhecido na Câmara como um cara que cumpre seus acordos, auxiliado pelas emendas do relator, que ainda continua com muito de secretude, ele adquiriu um poder muito grande na Câmara dos Deputados. Por isso, inclusive nós do PT tomamos a decisão de não marchar para um enfrentamento, porque seria muito complicado num cargo estratégico como a presidência da Câmara, e se partir para o enfrentamento eleitoral, com a certeza de que a gente perderia. Então, eu entendo sim que há uma certa relação. O Arthur Lira já percebeu que nós estamos abertos a esse diálogo em relação à sua recondução, e foi dando alguns sinais de que compreende a importância de certas medidas para o governo que se iniciará em janeiro, como é o caso da Lei das Estatais. Assim como também, agora, daqui a pouco, o PL, a PEC do Bolsa Família. Deputado, e aqui no estádio do Piauí, o senhor, inclusive, quando deixar o mandato, vai assumir a AGES PISA, estatal aqui, piauiense. Como o senhor tem acompanhado aí o planejamento do futuro governo que terá à frente Rafael Fonteles, que inclusive está aí em Brasília, nesta quinta-feira, tratando aí de participar de eventos relacionados à educação. Como é que o senhor tem acompanhado a montagem do governo e o que a área política que dará sustentabilidade ao futuro governo, qual a expectativa? Olha, Eduardo, aproveitando que nós estamos na Copa do Mundo, ainda a Argentina vai disputar o título com a França no domingo, e, aliás, eu vou torcer pela Argentina, já estou torcendo desde que o Brasil foi eliminado, dizer assim, eu sou um jogador que agora está indo para o banco de reservas. Mas aquele jogador, daquele tipo de jogador que, onde o técnico precisar, não sou o melhor não, mas tem uma habilidade suficiente para assumir diversas posições no âmbito de uma gestão pública. Então, não está ainda totalmente definido que eu irei para a AGES PISA, existe possibilidade também de ocupar funções no âmbito federal, mas nada disso é conveniente que se divulgue nesse momento. Se você quer frustrar uma nomeação, comece a dizer que ela está em andamento para alugar tal, entendeu? Então, está aberto ainda o destino do Regra 3, Merlon Solano. Muito bom. Bom, então podemos dizer, por exemplo, que órgãos como INCRA, CONAB e outros órgãos federais, estão, vamos dizer, dentro da possibilidade dos serviços do senhor? Há que se conversar para primeiro saber qual é o plano de governo do Lula para esses órgãos, não é? Eu já, digamos assim, não tenho mais interesse, ela nunca tive, de ocupar um cargo apenas por ocupar um cargo. Então, primeiro eu quero ver o que é que o novo governo, sendo federal, pensa em relação ao plano de trabalho de um determinado órgão, para, então, eu decidir se é o caso de aceitar entrar em campo. Eu já disse uma vez que não nasci deputado nem secretário, então não preciso morrer deputado nem secretário, eu preciso estar tranquilo com aquilo que eu considero importante fazer, entendeu? Essa história de ficar correndo muito atrás de um determinado cargo, apenas para ocupá-lo não está no meu horizonte, não. Então, primeiro eu vou ver qual é o plano de trabalho, o que o governo está pensando em relação a alguma dessas áreas que vieram a ser vislumbrada, para saber se tem mesmo como jogar bem na posição definida pelo governo. Então, o Erlang Solano admite que pode ir até para o gol, Alivaldo Barbosa. Pois pronto, e a informação é relevante. O gol é complicado. Eu fui jogar no gol uma vez lá na dúvida, que lá eu era lateral direito, lateral esquerdo, e às vezes até bec central. Imagine só uma defesa desse quilate. Mas uma vez eu fui jogar no gol, saí de lá com o dedo desmentido, então no gol não tem a mão. É uma posição traumática, não é, deputado? O fato é que o senhor nos dá aí uma informação relevante, da própria voz, o senhor mesmo afirmando que há essa expectativa de ocupar um cargo no âmbito federal, um cargo aí num escalão, segundo. Isso, e eu acho que o Piauí estará presente. Não necessário dizer eu, pode até ser figura mais importante que eu, em relação à experiência, à capacidade de gestão. Eu acho que o Piauí estará presente no primeiro ou no segundo escalão do governo Lula. Certo, compreendi, deputado Merlão. Quero agradecer, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, deputado Merlão Solano, muito obrigado. Um abraço. Eu agora vou ler e ver como é que está o andamento das discussões da PEC do Bolsa Família. Um abraço. Muito obrigado, deputado. Me permita dizer que ontem à noite eu participei, já tarde à noite, à conclusão da comissão especial que analisa a PEC 390, que trata do PIS Nacional da Enfermagem. Provamos ontem, o relatório final agora só está dependendo do plenário, decidir se vai garantir recursos ou não para que aquela lei que nós votamos esse ano, que criou o PIS Nacional da Enfermagem, seja cumprida. Lei sem dinheiro é letra morta, é o que está acontecendo até o momento com a lei que nós aprovamos, porque municípios, estados e hospitais filantrópicos não têm dinheiro para garantir o recurso que foi aprovado. Então, nós estamos agora com uma solução que é uma PEC que transfere, que autoriza a União a conceder recursos para que esses entes possam pagar o PIS Nacional da Enfermagem. Previsão de aprovação em plenário ainda esse ano, deputado? Está tudo, inclusive assinei hoje o pedido de quebra de intertício, para poder ser votada as duas, porque a mudança sendo PEC, precisa ser duas votações, né? Então, nós também já pedimos a quebra de intertício, para poder ser votada no mesmo dia. Estamos ainda trabalhando para ser daqui para terça-feira, viu? Muito obrigado, deputado Merlão Xolano, pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor. Um abraço. Então, Elivaldo Barbosa, ficou claro que ele fala sobre a possibilidade de ocupar cargos em nível de Distrito Federal. É verdade, é. Seria assim, nós falamos aqui de INCRA, Piauí, mas... Ou CONAB, Piauí? Porque são os cargos federais no Estado, INCRA, CONAB, enfim, IBAMA, né? Tem essa estrutura. E tem também a estrutura federal que fica lá em Brasília, né? Que cargos que olham para o país inteiro. Aqui você é superintendente da Caldervácio no Piauí, ou do DENIT do Piauí, você olha para as rodovias no Piauí. Agora, se você é diretor do DENIT em nível nacional, não, você tem uma abrangência em todo o país. O que o deputado Merlão informou é que nessa área federal, ele pode ficar lá em Brasília, ocupando algum espaço, ou então ser escalado para ocupar o cargo no Piauí, aqui. Mas eu percebi claramente que é uma expectativa de ocupar um lugar no governo Lula lá em Brasília. Lá em Brasília, eu entendi também dessa forma, embora ele também esteja sendo muito cauteloso nessas afirmações. E tem que ser mesmo, né? Senão você é convidado pelo que vai nomear. Diga que foi convidado, mas não aceitou. Mas diga que não aceitou, foi você que não quis.